Boa tarde, Versário 1! Boa tarde, Versário 2! Tudo bem com vocês? A atividade do dia é musicalização com gestos. E para realizar essa atividade, vocês terão que utilizar somente as suas mãozinhas e ter muita atenção. A Tia No preparou uma música para vocês e vocês terão que observar os gestos e movimentos que ela irá fazer e repetir em casa com a mamãe e com o papai. Combinado? Era uma casa bem fechada Era uma casa bem fechada Abra a janelinha, deixa o som entrar Abra a janelinha, deixa o som entrar Perto da casa tem uma árvore Perto da casa tem uma árvore E os passarinhos pousam nela assim E os passarinhos pousam nela assim Perto da árvore tem uma ponte Perto da árvore tem uma ponte E por baixo dela E por baixo dela passa um rio assim E por baixo dela passa um rio assim Está atrovejando, está escurecendo Está atrovejando, está escurecendo Fecha a janelinha Que já vai chover Fecha a janelinha Que já vai chover Chuva Vocês gostaram da música? Tenho certeza que sim! Um beijo, um abraço E até a próxima aula! Tchau, tchau!